Deixa eu conversar aqui com a minha querida Dani Escher, que vem ao vivo lá da Rádio CBN em Campo Grande. Rádio que também faz parte aqui do Grupo RxN de Comunicação, por um assunto bastante delicado e até revoltante. Dani, antes de qualquer coisa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ruth, bom dia a todos aí. Bom, a Dani, minha gente, vem aqui ao vivo para falar de uma história estarrecedora. Um casal que foi preso em Corumbá, ter assassinado uma criança de apenas 8 anos. E essa menina, né Dani, seria filha dessa mulher que foi presa. Onde que aconteceu e como que foi? Quais são as circunstâncias desse crime? Isso, Ruth. Nesse fim de semana, a Polícia Federal de Corumbá cumpriu mandados de prisão contra dois equatorianos. Uma mulher de 36 anos e um homem de 39. Os mandados foram expedidos pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. A investigação vem sendo conduzida no Equador e aponta os dois no envolvimento do assassinato de uma criança de 8 anos. O crime foi na cidade de Santa Helena e a criança é filha da mulher presa. A menina teria tentado proteger a mãe em uma briga do casal e acabou levando um golpe na cabeça e sofrendo traumatismo crâniano. Os dois fugiram para o Brasil em outubro depois do crime. A criança chegou a ficar internada antes de morrer. O casal já havia se envolvido em outro caso policial, desta vez no Brasil. A mulher havia denunciado o homem por cárcere privado. Ele foi preso em 11 de outubro e este mandado de prisão foi cumprido no presídio. A mulher estava na casa do migrante e a Polícia Federal esteve no local no sábado para fazer a prisão dela. A investigação, o investigado, desculpe, tem um filho que está no Brasil e estava sob custódia da companheira. Como ela foi presa, a criança foi encaminhada para o conselho tutelar. Então, é toda uma situação, né, Rude? Um casal, durante uma briga, a filha da mulher foi tentar protegê-la e acabou levando um golpe na cabeça e morreu. Uma criança de apenas 8 anos. E aí, o homem que tem um filho que está no Brasil, estava sob custódia dessa companheira aí, que foi presa agora. E a criança que estava com ela foi encaminhada para o conselho tutelar. Então, é toda uma situação complicada e é muito triste essa história, né? Em consideração a situação que leva ao destino das crianças. Uma criança morreu, a outra agora vai para o conselho tutelar. Infelizmente, é isso, viu? E isso mexe muito com a gente, né? Não só como seres humanos, jornalistas, profissionais, mas também com pais, né? A Dani é mãe, eu sou pai, enfim. Eu sempre falo aqui, viu, Dani? Da função do pai, né? Porque, além de... A função do pai é cuidar, né? Da toda a estrutura que essa criança precisa, alimentar, educar. Mas, mais que isso, né? A função do pai é dar carinho, é dar amor, é dar afeto. É formar um cidadão, né? E quando a gente vê que um pai, uma mãe, nesse caso, falha nessa função tão básica, que é dar amor e carinho, né? Porque, às vezes, falha na parte financeira, mas o afeto, esse não tem como falhar. Nos deixa muito triste e até revoltado, né? Porque saber que um ser humano teve a frieza de tirar a vida de uma criança, um ser inocente, que, nesse caso, entrou numa briga que não era dela para proteger a própria mãe, e a própria mãe ainda acoberta o assassino, simplesmente dá aquela sensação de desacreditado à humanidade, né? Mas não podemos chegar a esse ponto, né, Dani? É, pelo histórico que a gente vê aqui, né? Já tinha tido um registro aí que essa mulher denunciou esse homem por cárcere privado. Então, é toda uma relação que já começa ruim e termina pior ainda, né? Quando tem denúncia, quando tem relação abusiva, quando tem briga de casal o tempo inteiro, isso aí, infelizmente, pode terminar em algo ainda pior, como foi o caso aqui da morte da criança. A gente sempre fala, né, da importância das denúncias envolvendo essa questão de briga de casal. E aí, aí, olha o que pode acontecer, né? É muito complicado isso, é muito triste, né? Revoltante. Obrigado pela sua participação, um forte abraço para você, para toda a nossa turma aí da Rádio CBN. Obrigada, Ruth. Bom dia a todos. Valeu, abração.